Mensagem do dia. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 5. Leia hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Legenda Adriana Zanotto